Música Aqui então a gente tem a separação de três planilhas do Excel com a presença de todos os alunos que responderam a pesquisa de autoavaliação no semestre passado, que é a autoavaliação dos cursos e aqui por exemplo está aberta a planilha do curso de enfermagem, que ficou em primeiro lugar A CPA é uma comissão chamada de comissão própria de avaliação Essa comissão é constituída por cinco membros, eu presido a comissão e a gente tem mais quatro membros, um representante dos alunos, um representante dos professores e um representante técnico-administrativo além de um representante da sociedade externa, que a gente chama de sociedade civil organizada Essa comissão se reúne para planejar e analisar, organizar como que vai funcionar as pesquisas dentro da instituição Então essas pesquisas a gente divide em duas partes uma pesquisa no primeiro semestre chama de autoavaliação dos cursos e uma outra pesquisa chamada de autoavaliação institucional Então são as pesquisas da CPA O que a gente visa, busca com essas pesquisas? Saber qual é a opinião do público participante sobre os serviços da instituição por exemplo, inclusive infraestrutura, mas tudo que a gente está ofertando para a comunidade e a partir daí a gente conseguir entender o que precisa ser melhorado Então o trabalho da CPA é realmente um trabalho de investigação de como a instituição está funcionando e ver como que a gente pode melhorar isso para o futuro Uma vez por ano a gente tem um sorteio de brindes, nesse caso o sorteio das bolsas que a gente acabou de realizar aqui no mini auditório da unidade 2 da sede e a gente sorteou três bolsas de pós-graduação Então o curso que teve maior percentual de participação ele recebeu uma bolsa de 100% para escolher qualquer curso de pós-graduação do grupo FAMetro e aí houve sorteio de um aluno que respondeu a avaliação então só estavam ali aqueles alunos que participaram da pesquisa e aí vem mais uma vez a importância de participar não é só pelo desenvolvimento institucional, mas também tem esses brindes Em primeiro lugar ficou o curso de enfermagem Em segundo lugar ficaram dois cursos, biomedicina e farmácia Também foi sorteado uma bolsa, nesse caso 75% ou seja, o aluno vai pagar só 25% da mensalidade de um curso de pós-graduação e foi sorteado, nesse caso o ganhador foi um aluno do curso de biomedicina e por último nós tivemos uma bolsa de 50% o aluno vai pagar só metade da pós-graduação e nesse caso os cursos que ficaram radiologia e fonoaudiologia e o aluno que foi sorteado foi justamente do curso de radiologia o aluno vai pagar só metade da pós-graduação